O Jogador O Jogador O Jogador Olha, tá chegando o idoso E aí, o quanto te agrada? E aí, o jogador? Quem te liga? Ô mano, publicidade ligou, tá ligado? Tirar foto aí Eu esqueci de te ligar, mano 500 mil, tá ligado? Você tá goleiro, carai Eu falei assim, pô mano, meu mano lá Ele fez gol, Zé Ele foi atilheiro, joga muito Ele foi falando que só gente bonita, tá ligado? Mas, Zé É gente com experiência, né? O que que tem? Zé, na verdade, você compõe esse carro aí pra roletar lá na sua quebrada, não foi? Exatamente, doidão Ô, fala aí que o carro não ficou sinistro, carai Esse carro ficou sinistro, Zé E lá vai dar pra você andar de boa Essas estradas de chão, tá ligado? Exatamente Lembra muito o estado aí que eu já vi, Zé Tá ligado, Zé Tá ligado, Zé Tá louco, carai O estado é sinistro, carai Tá ligado, Zé O estado aí, Zé Que só tem terra, tá ligado? A terra o carai só arrombado Eu não vou subir lá, Zé Eu acho que a minha mina tá bolada, Zé Tá bolada por que, carai? Tu podia, ela tá bolada, Zé Eu nem faço ideia Vamos lá, hein? Vamos falar com ela lá da parada É, mano Na favela, na favela Já tá lá a favela, tá ligado, Zé Já montaram, né? Tem que contar, né, mano? É, vou lá, vou lá com ela Bora lá, bora lá Os pedreiros que você arrumou aí, Zé Os caras é ligeiro, carai Começando mais um vídeo Já deixa o like É o que? Eu nem falei isso, idiota, velho Tá se entregando que ele tem uma cara de trouxa Já deixa o like, inscreve o canal, ativa o sininho e vambora, mano Eu falo com aquela velha que a gente tem com a favela agora, tá ligado, velho? É tapete agora? É tapete isso aqui? Ai, eu aqui quero falar Ah, eu aqui quero falar Ah, eu aqui quero falar Meu Deus do céu Fala aí, Davi Titi Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado É tapete mesmo, tá ligado Deixa eu falar E aí, meu mano graninho Dá um papo Você... Mandou pintar esse carro aqui pra lá na... Pô, mecânica? Ou você foi na escola e pegou o marca T? Tá dando de doido, idosa Tá dando de doido, caralho Cadê pra ver a pastoreta, pô? Que verde é esse, mano? É o verde que tá na sua roupa Tá dando de doido, caralho Mas aí tem, né? Só eu reparei que o cabelinho dele tá diferente Ela tá suave, velho Cabelinho dele? Cabelinho dele? É, acabou na badinha do cabelo, hein? Ah, ele tá vindo os verdes, né, velho? É porque você tá... Eu tô dando muito com o Bill Tá passando esse cabelo branco pra mim Você não vai ver televisão hoje, tá? Tá bloqueado, Zé, de assistir aquelas coisinhas sua lá Caralho, a gente tá de jogador, não tô entendendo nada, velho É o graminha É o aniversário de namoro ali, tinha um mês ali, ó É? Aniversário ali? Caralho, deixa eu ver aqui Que beijinho, mamãe Que beijinho Caralho Elas tão namorando ali, Zé, tem um mês, Zé Tem até um mês, caralho Aí sim, parabéns, caralho Como que a chave tá um mês pra mim, Zé? Aí sim, caralho E agora pra... Ei, e agora pra deixar constrangido? Quando é o casamento? Hihi Ah, não, caralho Hihi Até se afastou lá, 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 lá Tá correndo Alô, Climão, Zé, alô, Climão, Zé Alô, Climão, Zé A aposta é quem vai casar primeiro agora, né? Então, a parada é o seguinte Ah, é tu, tá só Que que foi, Bill? Tá ligado, Gramo? O que? Peraí, de onde eu só asilo? Pode vir gente de mim aqui, viu? Isso E aí, se eu te falar, a parada é o seguinte Hum É... Fez merda, tu sabe, né? Eu fiz, velho Fez merda, né? Você acha que eu fiz merda? Tem um cara de cara que faz merda, caralho? Tem Tem o que, caralho? Tem o que, caralho? Tem um de doido, poxa É... Eu tava precisando de dinheiro, tá ligado? Hum E aí, andando pra lá, andando pra cá Eu vi que... Eu vi que essas coisas aqui dá muita grana, tá ligado? Aí também acabei montando a minha comunidade, tá ligado? Você? Exatamente Meu Deus É uma comunidade Uma comunidade Então agora você é pai, virgem, noivo... Que 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 é essa palavra que você falou? Ele não é mais virgem não, cê acredita? Cê acredita? Cê acredita? A comunidade fica... Fica lá na ilha, tá ligado? Lá na ilha, lá no cantão De boa E você tá fazendo... O que que cê vai fazer lá? Então... Ainda tem que tá fazendo aí um esquema, tá ligado? Pode ficar, mas que droga que cê vai fazer? Cê tem que ver isso aí, né, mano? Que tem uns caras aqui Exatamente A Meta Coca E a maconha aí tá... Tá valendo? Não falei, pô, lá na ilha Ah, na ilha? É, lá na ilha Lá tem um local bom de plantação, tá ligado? Então dá pra plantar o que quiser lá, pô Pô, eu tô indo agora que eu tenho que conhecer o petróleo lá O cara tá me esperando Pode crer, já tem gente nova lá? Coração Tem, tem Eu mando a visão pra você Mas lá é bom, tá ligado? É... Estado aí, afastado Chão Caralho Parro Essas coisas aí Tá acostumado aí Com a tagada Já sabe muito bem Parro caralho, sou trouxa Meu Deus Ô, Grama, deixa eu perguntar Aquele carro ali era do... Cê gostava dele? Ó, dá de doido não, véi Ah, mano, pelaram o seu carro, véi Que isso, doidão? Que porra que era ali, véi? Tiraram tudo Fizeram a rapela do seu... Então é isso aí Ô, Grama, então... Eu vou lá no petróleo agora E eu... Vamo lá na ilha então, depois Bora, bora Eu te mostro lá Ainda tá em fase de... De... De construção finais Finais ainda, tá ligado? Trouxa Meu concorrente agora Cê mede comigo Que cê vai ver Só roubado Cê vai ver Dando é de doido aí Que eu invadi essa favela aqui, caralho Que que vai que eu quero ver, então? 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 Só que o Grama leva vantagem, tá? Não, caralho Ai... Ai... Ele leva vantagem... Ô, favela, vamo lá, vamo lá Ah... Ô, Trouxa, se quiser eu saio, viu, Zé? Pra você trocar ideia com ele aí, na moral Não, tranquilo É isso, mula Ah, que trouxa Entra na frente aí Otário Só na topela o cara não Então, mano Se vocês quiserem ir no lugarzinho reservado Bora, então Vamo, mano Ô, Grama Eu sei que é um carro elétrico, tá ligado? Mas cê sabe que do nada tem que se abastecer, né, mano? Sério? Parando aquele puxa ali, rapidão É... Foda, mano Caralho, abastecer mais um carro elétrico É, mano É foda Deu o Elon Musk e não deu o show aqui no Brasil, não, mano Só deu o show lá fora, Zé? Carrinho é maneiro, hein? Carrinho é massa, cara Só vou primeiro tirar dinheiro ali, tá? Isso é na loja e cê vai abastecer lá Ô, meu bom Mas se você quiser ficar na conversa, acho que... Isso é respeito pra você também Não, a gente vai conversar ali atrás, ali Tá? E aí fica melhor, pô Vai, Bil, rapidão Aqui não tem problema de ficar não, né, velho? Não tem problema não Vamo ficar aqui mesmo, desce Rapaziada, a gente só vai conversar uma paradinha aqui Vamos conversar, ué? Desce Desce Caralho Desce Tive boa, tive boa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ó, Gêmea esse aqui também, ó Fiquei, fiquei Vou tomar uma pra trás Aqui, ó Tchau, Gêmea Caralho Ficai de boa, moleque De boa, de boa, mano De boa Despedido pra gente sequestrar um cara Lembra do corintiano, menor Ó, o Bil correndo lá atrás, que idiota, velho Olha ele correndo ali Ai, velho, se inscrevendo Aí, voa, voa Deixa eu lá pegar mais um Vai lá, vai lá Vou trazer mais um aí, calma aí Caralho Eu vi você passar atrás do muro igual um idiota, velho Mas é, na moral, idiota não, caralho Foi tipo James Bond ali no bagulho Tá, vamo pegar outro Tem como não, tem? Lá aqui na praça Respeitei, confia, ó Vamo tentar um analab aqui, ó Vamos Ô consagrados O cara tá bebo aí, caralho Deixa eu te dar um papo Fala mesmo, cara Ah, eu acho que eu sei quem é tu, caralho Você nunca me viu, nem te conheço Vai te ouvir daí Então, então, então Eu não sei quem é tu, caralho Deixa eu te dar um papo Também não sei quem que é tu, não Os carros curtos Pode crer Aí, ó Pronto aí, agora você já sabe Pô, rapaz Já conheceu, hein Conheceu Já foi no seu casamento Ah, já é jogador de futebol, caralho Cê tem cabudo, pô Oi? Cês é dois cocuts, hein? Chamou nó de que, caralho? É menor É menor Que que pegou o menor do cabelo, Beto? Cê é meio doido, hein Cê casou novão, viado Ué, que que tem isso, caralho? Ele é doido, Zé Ele é doido mesmo Ó, meu mulher, caralho Só casar com ela, não, pô Filho do Elon Musk, porra Oi, na sua idade, mano Eu fazia troca-troca ainda, rapaz Ih, caralho O que? Troca-troca Isso aqui, parida A gente tem uma dica muito horrível aí, né? Aí A gente tem que fazer quando é novo Pra não fazer depois de ver, né? Então ensina nóis aí, entra aí então Vamo lá, caralho Vamo lá Ensina nóis Vambora Como é que tu faz essa parada aí? Como é que tu faz? Dá dica, vai Vai mais um aí, mano Cadê o outro lá? Ah, não é possível Cadê o outro lá? Trazer também Será? Ah, caralho, a calça cabe aí Ela é assim, mano Aí, ó Nós vai ter que fazer troca-troca É o seguinte, mano Agora conta essa história direito aí Conta a história Pai só um favor pra mim, mano Cê sabe que essa porra é elétrica Mas precisa abastecer, né mano? Tô ligado, tô ligado Pelo amor de Deus Tem que abastecer um carro elétrico Tá suave Vai lá, mano Conta essa história aí, vé Que, mano Coisa de força, mano Nada pebe Então, mano Como que foi essa experiência? Ah, como é que faz essa parada aí, tio? Tá falando pra mim que não é pra casa Agora só tem que ver troca-troca de dinheiro Nada, doidão Meu Deus, doidão! Que isso Nossa, batemos o cara, véi Você matou o que aí? 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 Ô, mano O cara já tá bem, véi Já morreu, né? Eu curava o barulho Vai sem querer, doidão O cara passou na minha frente Eu vou sair de perto, só porra Vambora, vambora Vambora, carai Deixa o cara Chamou o Elomantica aí, pô Você tem que chamar pelo menos o bombeiro pra salvar a vida do cara aqui, peraí Que fazer? Eu tô rindo muito Você matou uma pessoa Por que você é horroroso? Pareceu na frente do nada, véi Desmaiou, pô Desmaiou, pô Desmaiou Deu ruim do que? Deu ruim demais, irmão Carai, véi Nossa, tu passa mal, véi Mas eu tenho que tirar dinheiro, tá? Nossa Tem que tirar dinheiro? Quanto? Hã? Quanto que é pra abastecer sua porra elétrica? Nunca vi isso Pô, mano Dinheiro básico Tipo 1.500 Sei lá, paga esse 1.500? 1.500 2.000 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 2.500 calma 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 vai dar para a parede irmão vai dar para a parede boa de boa de boa é muito trouxa os caras que você fala se dá um papo ele entra e vai embora sem armas sem nada é um belo sequestrador pode crer então enfim se vai bater no carro aí valeu valeu vai lá cara passou 5 mil rapido 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 ali na direita lisa encostar ali olha quem é bater em nós ai vamos fazer direitinho estaciona ai vai lá agora bota a parte consagrada o que você fazia se você finge de ego demais cara ai ai não tem nome não a gente ta na fase final ta ligado depois a gente vai dar um nome certinho essa aqui é comunidade ta ligado essa aqui eu tenho o nome stonks ahn da o papo não favela do descabaçado hahaha não vei ai tu ta dando de doida carai ai eu mento ai você era cabaço agora você ta descabaçado você é muito trouxa na moral vei eu ta ali na frente também cadê cadê eu quero conhecer pô o que que aquele ali é um bar vai olhando vai olhando pô ué tem bar tem tudo ai ta ligado tio mas não vai pegando posição não ta ligado que vocês vai tentar invadir aqui e pegar em vantagem ta ligado você sabe tudo da minha favela sua arrombada eu vou entrar aqui mandando em tudo ó bilhar 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 deixa eu pegar no seu taco biu eita porra ah não a gente precisa ir ali tirar uma foto ruiva ali aonde? ali aonde? ali aonde? vocês conhecem alguma coisa daqui? agora é? ahn ali aonde? ali na ilha ali na ilha no mato a gente vai tirar foto na ilha pode crer pode crer mano essa portinha aqui dá para entrar não eu lembro pô eu lembro do que carai? alegra vai te levar alegra olha ela para rasei você olha é motoclube suave ai zé você que nem carai zé A vela é que nem Samu tá seguro aqui dentro, Zé, né, amor? Nem os médicos, Zé, tá salvo aqui dentro, Zé. Dá ruim pra caralho, até pra médicos, caralho que se foda. Laixinha de roupa aí pras mina aí também, pros caras, tá ligado aí, ó. Tudo certo, hein? Essa fogueira aí, pode passar por cima que é de boa? É, depende da história de quem vê. Faz o teste aí, mano. Tinha uma camisa ali. Ai, eu amo o Espírito Santo radicalmente, por que será, mano? Tinha uma camisa verdeira ali de turista. Caralho, um bar com a vela que ia ser... Meu Deus, olha essa vista aqui, velho. Aqui é outra casa. Programa, aqui é o local de PDZ dessa bar. Exatamente, aquele pontinho ali na direita ali, ó. Na balaça ia jogar na água, tá ligado? Onde que vai ser meu barraco aqui, grama? Oi? Onde que vai ser meu barraco? Seu barraco? É. Lá naquele farol lá, ó. Você vai ficar lá, ó. Regiando a favela pra nós lá. É, eu quero meu barraco. Uma mina no Insta tirando o farol aí, mano. Já vou. Nunca vi. Vem aqui, vem aqui. Me segue aqui. Deixa, é que eu vi, tá? A primeira vez que eu venho aqui, mas eu vi ali um bagulho. Chega aqui, bom boqui aqui. Viu sim, viu sim. Do nada achou uma escada. Ai, mentira, coração. Nem dá pra usar essa daí, mula. É essa daqui, ó. Pera aí, pera aí. É ali em cima aí, coração. É ali em cima. É ali em cima o quê? Você tá botando o pé aqui agora, carai? Beleza, grã. Eu nunca falei nada de vocês. Véi, irmão. A favelinha é grande, hein? Mas é doido. Já pode comprar a casa ali? Comprar a casa ali, carai. Tem casa não ou roubado? Carai, ó já. Carai, velho. Ninguém tá reparando nada não, velho. Ai, eu não aguento isso aqui não, velho. Tem um idiota andando de chuteira, velho. Carai, as coisas aí, mano. Eu tô democionado aqui. Eu tô democionado aqui, velho. Eu tô democionado aqui, velho. Eu sou um idiota. Tem um idiota andando de chuteira, velho. Pode crer. Então quer dizer que a favela do Carrossel já tá ativa, já. Que carrossel, carai? Nossa, favela do Carrossel, mano. Tá dando de doido, sua trouxa. Pode colocar, Zé. Calma aí, ô. Calma. Muito chave essa quebrada, Zé. Exatamente. É, na ilha. Lá do petróleo ali, não tem a ponte. A ilha. A partir de hoje, tá ligado? A partir de hoje, né? A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. Carai, Zé. Favela. Orgulhe a gente. E da vontade. Imagina essa favela. Nós somos. Favela. Favela dá chupadinho, né? Que isso? Que caralho? É ele. Tô grosso aí, tu tá limpo e te ajudado. Vamos lá. Que isso? Que isso? Que isso? É o carro desse idiota, velho. É o carro desse idiota, velho. Olha o carro desse idiota, cara. Olha o carro desse idiota, cara. Olha o carro vão, mano. Não sei quantas são. Que pariu, velho. Olha o tamanho dessa roda, velho. E aí, que o tamanho do carro da velho. E aí, caralho? Já tá de olho na roda do carro? E aí, cara? Já tá de olho na roda do carro? E aí, cara? É a roda do carro. Mano, que que é isso, cara? Pode crê, mano. Caralho, eu não consegui subir não, velho. O bicho escorregou, velho. Sobe, bolo. Caralho, que viagem, mano. Botou uma roda orbital no Tesla deles, velho. O carro já era feio, ele queria chamar horroroso, velho. Ficou bom pra caralho, velho. Mano, é muito bom esse carro, é muito insano, velho. Tô passando um paninho nele. Que que é isso aí? Ah, lembrei. Eu lembrei de um negócio aí. Ah, lembrei do que, tá ligado? Primeira vez que eu tô vendo esse lugar aqui, velho. Aí, na segunda. Caralho, velho. Mas era bons tempos quando eu era respeitado, ela tá suave. Falzou na trase aí, tá ligado? Quando eu tinha 12 anos, tá ligado? Ó de incrível. Eu era respeitado, mano, tá suave. Eu acho que essa aqui vai ser o nome, tem que ser Favela do QR, Bobil. Que o tanto de bala que vai ter esse lugar aqui, velho. Isso aí é bom, Zé. Mas aí vai vir até o Exército, isso aqui é luxo. Caça aqui de pegar, irmão. Passar carro aqui nessa rua, assim, na frente, toma. Até passar na... Até o EB passar, já quebrou na rua. E outra? Eu acho. E eu tô vendo a cena do Ezão QTA nessa rua da direita aí, Zé. Tá vendo Ezão QTA aí, correndo, subindo correndo, Zé. Meu Deus, que bicho idiota, velho! Oxi! Meu Deus... Ué? Caiu de cabeça no chão, olha lá, ele fica agachado. Ué? Olha como é que ele deita. Ele fica com a bunda pra cima, velho. Ó! Que amor, cara! Ai, caralho, velho. Ajuda ele lá, pô. Ô, Bilzinho, fica com a bunda pra cima, velho. Oxi, que porra... Que isso, doidão? Oxi! Que isso, doidão? Que isso, doidão? Que isso, doidão? Eu tô de boa, mozão. Vai lá, o Bilzinho! Olha lá, o Bilzinho! Olha lá, o Bilzinho! O cara tá indo pra trás dele, velho. Não se empurra não, roubado. Agora é o seguinte, agora tem que pular daquilo na outra laxa, tá ligado? Caralho! É, vai lá, Hugo. Boa sorte ainda, mano. É, eu ganho quatro. Não, não. Só descer aqui, ó. Vamos descer aqui, todo mundo aqui, ó. Na lajinha. Aê, pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode pegar, mas eu não sei o que vai fazer, mano. Que isso? Que isso, velho? Que isso, velho? Oxi! Virei um campeão. Ai! Ai! Eu caio lá dentro, velho! Eu caio aqui dentro. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Acho que dá. Acho que dá. Se você correr e ir lá pra outra laxa, vai. Vai, garoto! Vai, garoto! Vai, garoto! Tá uma porra, velho! Ah, ele não vai, né, ô, bonitão? Ah, tá de boa, tá de boa. Tá todo mundo vivo e aqui pro acessão. Caralho, vocês chegaram de boa, tá entrando todo mundo com a mão na barriga, velho. Você trouxe aqui pra acabar já com a favela? Trouxa, caralho. Então fechou. Favela do Batonzinho. Ah, mano, o Batonzinho. Favela do Batonzinho é foda, velho. É isso, caralho. Agora pra nós vai ser só esse nome aí, Favela do Batonzinho. Parabéns pela nossa favela do Batonzinho. Ah, boca do caralho de trouxa, caralho. Vocês estão confiados a se retirar desse local aqui, vai, seus trouxas do caralho. Deixa eu te falar. Você já chamou o Noa pra te conhecer aqui? Noa o caralho, pô. Vai ser o primeiro pra ser passado aqui dentro. Ele tirou a cerveza, é geral, sabe? Eu tava de jeito, trouxa do caralho, velho. Tem foto disso que eu vou postar no Instas, velho. Aham. Favela da Palmolenta também tá. Não, velho, vou começar uma briga que serão daqui da toalha. É, é bom. Ô, coração! Ô, coração! Coração, cadê você? Onde você tá? Tô aqui. Onde você, coração? Tem base nisso daqui depois que virou parte de favela? Eu acho que eu sou Uber. Eu acho que eu sou Uber. Eu acho que eu sou Uber. Ué, ué, ué. Tá, tô vendo ele ali. Tá, tô vendo ele. Um, um aqui já tá na mão já. E aí, irmão. Desce do carro, vai. De boa, de boa, de boa, de boa. De boa. Trancou o carro? Cadê, cadê, cadê? Só tá pra vocês dois aqui. Só vocês dois. Só nós. E aí, qual que é a tua? Qual que é a tua? Que que vocês vieram pra cá? Vieram visitar só a ponte. Vieram visitar? A gente tava só conhecendo aqui. Só conhecendo só, irmão? Cara de civil da porra. Você é de algum lugar? Vocês dois? Não, não. Vocês são o quê? Vocês são o quê? Vocês dois? Acabou de chegar aqui, pô. A gente só tá conhecendo a cidade. Ah, conhecendo a cidade. Pode crer. Mascarado, é isso? Mascarado. Conhecendo aqui a parada, irmão? Sem saber onde tu tá indo. Que eu tô de moto, pô. Se quiser, eu tiro a máscara aqui. Tá de moto? Tá dando é de doido, cara. É pra cima de nós, porra. É, pô. Dá um papo. O que que você veio fazer aqui na ilha? Dá um papo, vai. Não veio nada, não veio fazer nada. A gente só veio visitar, pô. Só visitar a ilha? Do nada. A ilha tava aqui o tempo todo. Do nada, começa a visitar a ilha. Então, é porque a gente chegou agora, né? Chegou agora, então. Então, um ponto de... A gente nunca visitou essa porra aqui, caralho. Aqui, nunca ninguém visitou. Só do nada ela começando, então. Ah, é que a gente só não sabia que ia deixar alguém aqui, pô. Entendi. Como é que a gente tem demais aqui? Ah, cê quer conhecer a ilha, porra? Calma aí, vida. Calma aí, tem um... Calma, a gente veio pra... Não, a gente vai fazer então. Então, a gente vai conhecer, porra. Vem aqui pra ilha pra ver se tem alguma coisinha pra vocês, né? É, porque a gente só veio visitar, pô. Não tem nada pra fazer. Tem, pô. Aqui é da hora pra caralho. Eles vão se divertir pra cacete. Aqui é o local certo pra visitar, tá ligado, irmão? Pô, cara de coxa esses moleque tem. Pabo reto. Pabo reto, pô. Pegando informação, irmão. Pabo reto, mano. Peguei a informação do que, velho? Nem disfarce. Pegar não, né, irmão? Qual que é a tua idade, irmão? De vocês, caralho. 22. E tu, irmão? Hã? 21. Não escutei. Entendi, tá gaguejando, porra. Bora, bora fazer uma visitinha então no lugar aí. Já que cês tão querendo visitar, vamos... É, vamos, né? Vamos andar por aí, né, caralho. Gente, é bem receptivo. Bora lá, bora lá, bora lá. É, caralho, que é sinistro, né, não? Ah, bora lá, bora lá. Vai segurando. Vai falar que cês não querem morar nesse lugar aqui agora? Porra, vai segurando. Dá uma tristeza, né, mano? Tem tudo aqui dentro, fi. Tem tudo aqui dentro. Tem uns lugares que se você passar, já era, tá ligado, velho? Aí que eu quero, né? Se passar por esses lugares, irmão, hã? Eu acho que não volta mais não, tá ligado? Aí que eu certo. Segurança, né? É, tem que ter uma área de segurança, não tem que ter, não? Mas dá tristeza não ver essas bandeirinhas aqui se deram o maior trampo pro Brasil perder, né? Então, pô, isso aqui é foda, tá ligado? Agora é quatro minutos, velho. Porra, uma fomeirinha. Então, velho. Pode descer aqui? Pode descer, pode descer, pô. Cadê? Não, não, pouco tempo, pô. Mas o que que cês querem saber aí? A gente não está apresentando. É, cês vieram apresentando. Exatamente, então vai perguntando, caralho. Isso aqui é um tour, caralho. Não é, pô. Vocês perguntam, a gente responde, vai. Acabou já, a gente já... É. A gente tem mais nada? Já tá aceito, mas tem tanta coisa pra saber, pô. Não, mas é porque cês pararam o carro aqui. Não quer saber quantos moram, o que que a gente faz. Ah, ele quer conhecer o lugar em quadrinha? Tem. Quer ver? Tem. Não, mas só um pode conhecer a quadra, só um. É, eu gostei só um. Gostei do Dioclos, ele vai ser ele. É isso. Tu vai conhecer a quadra? Ele vai virar jogador, pai. Você é ruim na bala? Eu sou ruim de bola. Eu sou ruim de bola. Você vai desse jeito, tá ligado? Isso, velho. Pode ir subindo direção a quadra com aquele lourinho lá. Que isso, velho? Isso aqui é uma experiência também? É uma experiência. Você é um lugar diferente. Vamos ali, irmão. Oh. Cheguei. Cheguei você, irmão. Vem. Nossa, aqui está não, irmão. Só pra... É, tô ligado, cara. Hoje tu vai conhecer o outro lado, então. 1.050 tons de cinza, mãe, já. É. Não mais de ser? Que isso, velho. Que tour é esse, mano? Ah, pô. É bonito. Olha que lugar top. Olha esse lugar aqui top. Olha isso. Vai falar que essa visão aqui não é a visão do... Tá ligado, velho? Que isso? Dinheiro? Tem que pagar o tour. Ué, você acha que é de graça que a gente tá aqui à toa? A gente trabalha com isso? Caramba. Nossa. Eu tirar aqui a coxinha porque senão pode estragar por causa do sol tá nascendo, tá ligado? Ah, viado. Nossa, meu amor. Sabe o que ele tem? Adivinha o que ele tem aqui que eu gosto muito. Adivinha. Ah, tu tem garrafa d'água vazia. Ai. Meu marido é louco nessa pira. Eu ganho ele, sabe? Vocês vão ser muito amigo, papo reto. Caralho, sabe? Gente boa, irmão. Deixa eu te falar, mano. Eu tô aprendendo a jogar golfe, tá ligado? Mas tipo, eu não sou muito boa em acertar as coisas, sacou? Hum. Então, deixa eu ver. Oh, tô melhorando. Pegou? Tá melhorando? Pegou, pegou, hein? Desculpa, irmão. O cabelo dele parece um camping de golfe. Então, achei que era uma bolinha igualzinha. Ota, não. É muita sorte. Nossa senhora, tô ficando boa pra caralho. Tá acertando, tá acertando. Boa, boa. Tem um primo que é médico, é só pra teste, é de boinha. Acho que... Não, a última é só pra ver. Deixa eu ver. Hum. Caralho, moleque forte. Caralho. Moleque tem um queixo de ferro, pai. Queixo de ferro, caralho. Claro. Sabe nadar, tio? De nada, sei nada. Sabe nada? Vamos ver se tu aprende. Toma. Ah, porra. Vai lá, irmão. É nóis. Tchau. Mas ele tá nadando, não? Mas ele tá em pé, boiando, sei lá. Aí, cara. Aí, sim. Agora aquele outro lá... Aquele outro lá deixa pro cara. Tô indo aí. Aqui é um bom lugar, né, velho? Pra fazer isso, ó. Gostei. Nossa, eu vou te divertir pra caralho. Nossa senhora, deve ter uns trezentos. Ah, aqui não dá pra ir não, vem. Oi, irmão. Tu me fala pra quem que tu veio pedir info aqui. Eu juro que eu te dou carona lá pra civil de volta. Papo reto. Porra, mas como que a cara do investigador é todo de preto? Atua. Atua, irmão. Ah, olha só tua roupa de playboy, caralho. Você é todo civil, porra. Tá dando de doido, caralho. Tá medendo louco. Parece aqueles investigador de Nova York, caralho. Olha a roupinha. Mas aí, eu trapei pra conquistar isso daqui e você desmereceu algum bagulho. É isso que trata aqui, então. É, a gente desmereceu. Desculpa, porra. Desculpa, caralho. Desculpa, playboy. Porra, desculpa aí, não. Vai chorar? Chorar o que, mano? Você vai abrir o bico ou não, mano? Quem você quer saber, porra? Quero saber porque que tu tá aqui, tá ligado? Eu tô dando papo. Vai. Mano, aqui, ó. Dando um papo sério mesmo. Dá um papo. A gente é recentemente novo, assim, na cidade. Hum. E daí, a gente tava, mano, atrás de umas paradas, assim, tipo, pra conhecer a cidade. Tá, vou te dar a visão, então, e tu me explica. Porque meu pensamento não tá batendo com o teu, tá? É. Vocês são relativamente novo na cidade. Ninguém, nunca, veio na ilha. Porque, caralho, tu brotou aqui. Vai lá, responde. Mano, é porque a gente ficou sabendo que tinha uma ponte pra cá. Do nada, do nada, do nada. É só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber, irmão. Não, acho da hora a ponte. É só isso. É só isso. É só isso. Essa quadra aqui é boa por causa disso. Aí, ó. Primeiro é a Beyblade. Roda, Piel. Roda. Caralho, sujando a roupa dele que ele tem tanta pressa. Sacanagem. Caralho, não precisa mais de roupa não. Cadê o que tá porra? Ih. O cara tá fora da quadra. Ó, porra. Já tá passando rodo no cara, velho. Irmão, a parada é o seguinte, tá ligado? Tá ligado. Pra concretizar que, pra tu entrar na favel, tu tem que passar em um teste só, tá ligado, irmão? Qual que é o teste? Chega aí. Chega aí. Chega aí todo mundo. Filma. Tem um teste bom pra fazer. Chega aí. Tu sabe pular? É. Pular eu sei. Pular tu sabe? Sei. Chega aí então. Então, você vai ensinar pra todo mundo aí, caralho. Você vai ter que vir correndo, pular daqui, lá do outro lado, ó. Se tu conseguir passar por lá, pra lá, é porque tu merece, tá ligado, tio? Vai, vai. Mas é que tá. Se der errado, tu vai cair lá embaixo, tá ligado? Vamos ver. Olha lá. Ai. Meu Deus. Ué? Por que ela foi junto? Não sei. Como é? Meu Deus. Você tá bem? Você tá bem? Como pra mim, ele tinha conseguido, mais ou menos. Ai. Calma que eu tô indo, amor, tu tá? Nem machucou, tu acredita? Como isso? Você desceu tudo? O outro aí, Carlos. Que preocupado é o detetive, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu pensei que ele tava... Na moral, velho. Aquele corrimão aí não dá certo, não, meu irmão. Nossa, eu sou muito... A outra... Vai ter horror hoje eu morar aqui. A outra... Você foi andar, cara. Eu pensei que tu tinha conseguido. Eu também, mas aquele corrimão me grudou, mano. Que isso, irmão. Caralho, um pulo fácil daquele, caralho. O corrimão me grudou, mano. Foi o corrimão. Pode crer, né? Pode crer, mano. Eu tô chorando. Nossa. Agora o menor é isso, né? Você quer conhecer como é que pula ali? É, eu fiz isso. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Vou mostrar você como é que pula naquele local ali. Fácil, hein? Já fica alguém aqui embaixo pra me ajudar. Entendi. Isso que é foda. Aprende, ó. Aprende, ó. Aprende, ó. Tranquilinho, tranquilinho, ó. Só fazer isso aqui. Três, dois, um. Correu. Eu posso me limpar. Ai, ai. Muito fácil. Vem, mula. Vem, mula. Ai, ai. Conseguiu. Que mentira, velho. Aí eles vão ir racificar. Vem. Nossa. Ai, que caralho. Ai, que caralho. Tá confundido. Nossa. Nossa senhora. Não. Ai, meu Deus. Aê, caralho. Agora sim. Todas não passaram. Que pariu machucou pra caralho. Tá todo mundo contratado, é isso? É isso, caralho. Ai, o menor não deveria estar aqui, né? Porque ele não conseguiu subir o telhadinho. Trouxa. Criança. Criança no volante. Criança no volante. Criança no volante. Não, doutor. Tamo quase. Tá quase 18, doutor. Entendeu? Ó. De maior aí, perdão. Tá bom. Desculpa, doutor. Foi mal, doutor. O negócio tá muito, não tinha movimento. Perdão. Só ver que a gente tá com a arma na cintura, cada um. Tem que ser muito sangue frio, né? E esse L aí em cima? Calma que o LDB tá em cima, tá? Tô só? Oi? Não, já achei. Calma, calma, calma. O LDB tá em cima. Ele tá seguindo o carro, ele tá seguindo o carro. Vamos ter que dar um perdido nele. Vem, vem me cede aqui. Já perdeu, encosta essa bomba aí, rapaz. Não dá, doutor. Não, mano. Acho que vai dar fogo é desse jeito aí, rapaz. O que é que fazer, doutor? E aí, como é que você tá com o carro? Na ponte. Aquela ponte que a gente pulou. Pô, vocês devem me ajudar, porra. Me ajuda aqui, não sei se só na rua tem alguém com coisa. Mas no meu carro ele tá com problema. Mas vocês estão com alguma coisa aí na mão? Eu tô. Tem só uma moto atrás de mim aqui. Acho que dá pra colocar o Z. Eu tô passando na frente do amuletis da praça agora. Tô passando na frente da lojinha aquela. Tem um L em cima agora. Eu sou eu. Ah, vou preso. Ficar com o deserto na praça. Perdido, doutor. Calma, calma. Que desgrava de moto do carai, velho. Doutor. Nossa, eu vou ser preso. Eu tô armado do carai, velho. Tá te chamando aqui pela mim e pela sua segurança? Cicero, cicero. Quais você tem? Dezessete, doutor. Dezessete? Vai passar bem. É isso. Dezessete? Tá precisando tomar uma vitamina, hein? Ah, que isso, doutor. Tem que jogar uma água aí nessa cabeça. Já parou pra pensar que tu poderia estar trabalhando aí de jovem aprendiz em vez de estar fugindo da polícia. Ah, mas dá pouco dinheiro, doutor. Tive que fugir da polícia e dar dinheiro agora. Ah, dá dinheiro pra caralho, doutor. Cara, tá no nariz desse cara, velho. Tá, porra. Que isso, irmão? Que nariz é esse, velho? Tô sem oxílio. Caralho, velho. Parece um Pinocchio, doidão. Não, deixa ele te zoar não, Dair. Deixa ela não. A criança só que ele trafica, ele é bandido, tem que ficar rindo da nossa cara. Não, porra. Só tô rindo do nariz, tá ligado? Que que é? Marginal esse cara aqui, ó. Pelo menos é colorado. Exatamente, tá ligado? Na verdade, eu não sou não. A minha mina aqui é, tá ligado? Minha esposa, né? Minha esposa, né? Ah, mas aí é da hora. Mas aí nós também tem que ser, né? Tem, sim. Não tem que fazer, não, né, doutor? Oh, oh, oh. Que isso, irmão? Cês tão metendo louca polícia, caralho? Ah, mandadão. Tu quer levar um cigarro? Tu quer levar outro? Tá bom, quando fala muito comigo. Pronto, tu vai levar outro. Pronto, 60 meses agora. Se fodeu agora também. Eita, caralho. Pronto, pê na máxima. Pê na máxima. Tomou pê na máxima, irmão, aí. A toa, velho. Ainda bem que eu sou mentiroso, né? É, até tá meio que se cobriram contra tu nos piores momentos, tá vendo? Tomou pê na máxima em 10 segundos, velho. Não, a gente vai passar na tabela ou vai dar as paradas? Tá. Tá falando com essa torre na sua cara, velho. Não, mano. Mas é pra redir, mano. Como não, doidão? Porra, porra, você é muito fácil, mano. Acho que cê ia pegar nem 10 meses e pegou o pé na máxima, porra. Nem 10 meses. O cara me joga pro alto. Mestre o pé na hora que eu tô andando. Ele tá certo ainda. Não me levou nem pro hospital. Pô, eu te joguei pro alto. Vem eu descer da viatura de tal vez. Eu te cheiro de porrada. Eu vou falar bem no teu ouvido agora, seu arrobalho. Você tá me escutando bem agora? Eu vou falar bem no teu ouvido agora. Fala mais alto, fala mais alto. Tô escutando, não. Fala mais alto, fala mais alto. Tá te ouvindo. Eu quero que fale no teu também, filho. Fala aí pra mim, fala aí, fala aí. Fala comigo. Bota a pena máxima pro outro aí. E ameaça. Eita, cara. É pinócrita. Deu ruim pro teu amigo ali, pinócrita. Ameaçou o gurizinho ali. Ameaçou o gurizinho que achei de porrada. Diz, mandou calar a boca. Você mandou calar a boca aqui, irmão? É sua mãe pra você mandar calar a boca ou animal? Ah, foi tomada então. A treta tá boa. Tô gostando. Eita, cara. Você mandou policial calar a boca, irmão? Rapaz, não sei não, mano. Se eu fosse policial tinha te dar tanta borrachada já, velho. Mano, não consta aí merda. Eu não consto em merda não, velho. É, eu também não. Ih, carai. Vai dar ruim, irmão. Que que foi? É muito burro, cara. Pô, mas você é uma mula, cara. Você não ia pegar nem 10 meses, mano. Você não vai entender, Malu. Ele me jogou pro alto. Mas o que que tem? Agora tu vai ficar 60 vezes. Fiquei puto, mano. Não tem como, cara. Fala 30 mil. Eu tenho nem 5 mil no pano. É muito mula, cara. Não sei o que fodeu. Tu tem 79 mil de mula pra pagar. Olha isso! Se vira. Tu tinha 19 mil de mula. Tu tá se complicando. Não fala não, cara. Por favor. Por quê? Tu tá incomodado? Tu tá incomodado? Tá muito bom ser preso, cara. Foi muito bom, cara. Tu tá incomodado? Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma... Senhor amado. Mano, você vai chegar a 100 mil, irmão. Você vai chegar a 100 mil, irmão. Você vai chegar a 100 mil, irmão. Bota a desacata aí. Bota a desacata aí. Bota a desacata aí. Vai chegar pra sempre. Você não vai pegar carro. Seu panto já era, pô. Nem tenho carro, cara. Pronto, irmão. Você quer tomar multa máxima, irmão? Agora também? Eu vou falar tudo. Até você morrer, irmão. A parada. Já nem é viagem. Bota a desacata aí. Caralho. Caralho. Que isso, doidão. Mais 30. Vamo lá. Tá, pô. Chegou a 100, hein. Leilão, hein. 109 já tem. Vai ser preso. Foi muito bom, velho. O que é isso? Pena máxima, velho. Caralho. Pô, se eu soubesse, eu tinha xingado aquela merda também, porra. O que que tu fez? O que que tu fez? Pô, eles só me pegaram com droga e arma. Vamo achar a chave? É lógico, caralho. Vamo procurar aí, fi. Vamo procurar, procura, procura. Vamo procurar, tio. A gente tem que fugir da cadeia, caralho. A parada é o seguinte. Pra fugir da cadeia, acho que eu já mostrei. A gente tem que procurar a chave, tá ligado? E assim, quem achar a chave, já consegue liberar todo mundo, tá ligado? Tá procurando o mapa? É, velho. Procura aí, ó. Ah, tá. Sempre procura. Pô, mas a gente foge? É, a gente vai pra um lugar ali, abre e mete o pé, fi. Os cara vai vir atrás, que esperado. Pô, aí. Não pode. Tem nenhum veículo pra nós não, porque eu tô fugindo de muito. Entendeu? Os cara não... Ó, a polícia é safada. Então vamos dar uma fitada pra ver se a gente não vê a polícia na montanha, tá ligado? Ó lá, ó. Dá uma olhadinha pra lá, ó. Pra direita. Vê se não tá olhando pra nós. Tá. Calma, 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 calma. Minha mina tá ali, calma, minha mina tá ali. Eu quero que ela veja, calma, calma. Ela não tá dentro do carro ainda, mula. Eu vou ter que pegar a P1, calma. Deixa eu ver. Se não tem polícia mesmo, tá ligado? Vá lá, vá lá, vá lá. Irmão, é agora, tio. Vai. Vai. Usa aí, doidão. É nóis, irmão. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Meu Deus, a polícia! Eu vou voltar pra cadeia. Eu vou voltar, eu vou voltar. Voltei pra cadeia, voltei pra cadeia. Vambora. Voltei pra cadeia, é isso. Tô, tô voltando pra cadeia. Tô preso. Tô preso de novo. Acho que ninguém nunca fez isso, velho. Voltou pra cadeia. Eu voltei pra cadeia, cara. Eu sabia que eles estavam lá esperando essas merda, velho. Esses dois randolas aí me roubaram e me botaram aqui dentro desses f... Vai pra p... Vai fora, moleque. É culpa da criança. 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 Eu voltei pra cadeia, irmão. Tipo assim, tá ligado? Eu tô solto, tá ligado? Ué, mas tu só voltou do lado. Eu só voltei, doidão. Não te acharam. Não, pô. Agora eu vou lá e vou meter o pé. Aí já é. Essa mina aí tá puta. É lógico que você roubou o carro dela, caralho. Eu não. Se tu vai roubar carro de bandido, vai ficar em pé, magrão. Aí não, porra. Aí eu tô de doido, caralho. Aí eu sei xingar, caralho. Aí, meu amor, calma. É isso, obrigada. Aí eu tô de doido, não. Vai tomar. Ah, é. Se colar, vai tomar. Tô falando. É. Pinóquio, você vai tomar, Pinóquio. É melhor parar. É melhor. Ó. Já devolveu, já devolveu. Parou, parou. Tá bacana já. Parou, Pinóquio. Demônio. Ai, desgraçada. Deu sorte, velho. Nossa, é porque eu não quero... Eu quero... Eu tava metade da vida, tá ligado? Tive que entrar na mente dele, senão ele ia me desmaiar, tá ligado? Mas eu vou pegar esse desgraçado e vou matar ele lá fora. Tá, tá, tá. Tá, tá. Então é isso aí. Agora eu vou sair da cadeia de Buena. Por quê? Por quê? Deu fogo e voltou, mano. A gente burlou o sistema, tá ligado? Doidão. Então é isso. A gente voltou lá pra cadeia. Voltou. Agora a gente pode sair tranquilinho, tá ligado? Tem o que de arma aí? Para aí. Nada, nada. Relaxa. O do cabelo preto. Não, o cabelo branco ali atrás, carai. Tá ali fora. Eu tenho suqueira. Fala vida. Que pariu, velho. Espera. Espera. Mano, aqui eu vou ter que conversar com esses caras. Tá de brincadeira. Eu mandei eles te buscar. O cara subiu na moto lá, velho. Eu tenho suqueira. Tudeiro velho. Vem aqui. Calma, porra. Olha aí, irmão. O parceria. Opa. E aí? Vocês são o quê? Amigo, bebê? Do nada não, mano. O cara pediu uma carona aí. Pode crer, mano. Se tivesse de arma, porra. Se tivesse de arma, porra. Não, não é, bula. É, o cara ali não é amigo não, pô. Ele só pediu carona. É amigo? É certeza que... Não é, ele tava ali. Ele tava ali o meu tempão. Ele só pediu carona, tio. Só desce na moto de trás aí. Vai se fuder, moleque. Boa, boa. Vambora. Pra entrar as pessoas com respeito. Vambora. Tô achando que vai roubar carro? Vai ficar vivo? Olha aí, irmão. Não, foi eu que roubei aqui. Já é, irmão. Tranquilão, irmão. Foi eu que roubei o carro? E o socão? E o socão que você me deu? E aí, como é que fica agora, hein? Mas você já descontou em mim. Não, não descontei não. Tô descontando agora, tá ligado? Eu tô mancando, carai. Ué, tu tá inteirão ainda? Como é que fica? E aí? Hã? A intenção é essa, tá ligado? Ai, tá doendo. Achei que tu era o brabão. Era o brabão, carai. Tava latindo, batendo no menor lá dentro. Chega aí, chega aí. Ah, tá inteira aí, porra. Ah, ele tá bem, mas não é forte. Ah, tá. Ele é forte, ele é forte, carai. Chega mais perto aí. Vamos ver, vamos ver. Aí, agora sim, carai. Vou deixar com vocês aí. O que que você quer fazer com esse cara aí? Acho que é uma boa ideia levar ele pra dar uma olhada no farol. Ver se ele se tornou uma pessoa melhor. É, aquele lugar que o pessoal acha bonito, pá. Ah, então taca ele dentro do carro aí, né? Eu ajudei você fugir na prisão, você faz uma dessa comigo. Me ajudou o carai, tio. Aqui, ó, aqui, ó. Reto aqui, irmão. Tá uma olhada nessa visão aí, carai. Na visão bonita. Uma delícia, delícia. É a última que você não vai ter, tá ligado? Pois é. Ninguém tem esse luxo assim, não, irmão. São poucos que tem esse luxo aí, tá ligado? Tô ligado. E aí, irmão, gostou da vista? Uma delícia de bonita aí. Bonita, né? É. É bonito igual o meu carro que tu roubou e achou que eu ia ficar de xereca, tá ligado? Eu não roubei carro, foi aquele outro piazão, né? E aí, o que que eu faço? Tu deixou meu marido mancando, tu acha certo isso? Roubar meu carro e bater no meu homem, papo reto? Seu marido, filho dele? É, meu marido. Tomar uns GH, né? Como é que é? É, engraçadão. Tem que ver se na vida da Marta também ia fazer umas piadas assim. É, vai morrer, né? Mais longas piadas, cara. É, tu não tem mais salvamento, né, pai? Quer mandar mais alguma antes? É bom, né? É. Deve ser, irmão. Não sei. Que outra! Boa arrombada! Meu Deus! Tá porra, velho! Agora entendi porque a Clara gosta tanto de seu canhão. Tá bom, velho. Tchau! Meu Deus, vida é o melhor lugar pra matar os outros. Eu adorei. É o melhor lugar que tem, velho. Calma, amigão. Tu tem que me ensinar a voar, fazer eles voar assim. Parece ser um canhão, cara. É bom que eles conheçam a ilha já. Que amanhã já ficou com cacá na mão já pra meter bala neles. Ai, ele tem que levar a menor pro hospital. Exato, cara. Eu tô ruim aqui. Ah, então é isso aí, velho. Deixa o like e compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxas. É nóis, é nóis. Tchau, tchau.